Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu resolvi gravar esse vídeo rapidinho para te passar informações sobre o Perfect Lease. Então se você tem dúvidas se essa progressiva de suveiro realmente vale a pena você comprar, se realmente vale a pena você gastar o seu dinheiro, eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, tá? Mas de antemão eu já quero te avisar, Perfect Lease só é vendido no site do fabricante. Não adianta vocês quererem comprar em Mercado Livre ou Ellen X pensando que está pagando mais barato, porque fazendo isso automaticamente você está caindo aí no conto do vigário e em um golpe. Então se você quer comprar a Perfect Lease original, o link eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também fixado no primeiro comentário. Então pessoal, chegou aí a era das progressivas de suveiros, né? E eu não conhecia muito, só via muitas pessoas falando sobre isso, mas decidi pesquisar. Comprei algumas e não gostei, somente o Perfect Lease de fato ali conseguiu me deixar satisfeita, tá? E eu vou te explicar aqui também nesse vídeo a maneira certa de utilizar. Então pessoal, a progressiva de suveiro é um produtinho coringa que vale muito a pena a gente ter em casa, porque baixa muito o volume da raiz do nosso cabelo, tá? Deixa o nosso cabelo liso, tá? Saudável, bonito, brilhoso, com aquele efeito do salão e a gente consegue economizar bastante tempo e dinheiro também. Na época que eu comecei a pesquisar sobre as progressivas de suveiro, quando eu li sobre isso eu fiquei bastante entusiasmada. Mas antes, né, de encontrar o Perfect Lease, eu comprei outras que realmente não funcionaram. Somente a Perfect Lease de fato vale a pena a gente comprar. A maneira certa de você utilizar no seu cabelo é o seguinte, você vai lavar o seu cabelo, vai retirar o shampoo, depois você vai dividir, tá? As mechas bem fininhas e deixar ali da raiz uma distância de um centímetro e meio. E aí você vai começar a aplicar mechinha por mechinha o Perfect Lease. O tempo que ele vai ficar no seu cabelo depende muito da sua fibra capilar. Se ele for mais fininho é um tempo, se ele for um do lado é outro, se ele for mais crespo é outro. Eu sei que varia muito de 20 a 80 minutos, mas vem na embalagem certinho, de acordo com o seu tipo de cabelo, tá? As informações. Então você não precisa ficar com medo de utilizar de maneira incorreta, porque vem ali um manual de instruções mesmo para você utilizar. Ele não tem formol, não amarela o cabelo, então se você também é bastante loira, saiba que ele super funciona, porque não vai amarelar o seu cabelo, tá? Não vai deixar o seu cabelo esverdeado. Ele é sem formol, tá, pessoal? Realmente vale muito a pena. Outra coisa bastante importante que eu quero falar para vocês é que ele é compatível com todos os tipos de cabelo. Tem pessoas, né, que fazem selagens, botox, já fizeram tintura e tem medo de utilizar o Perfect Lease achando que vai danificar o cabelo. Não precisa ter medo que ele é compatível, tá, com todas as químicas e todos os tipos de cabelo. Você pode começar a fazer um tratamento certinho na sua casa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nunca deu nenhuma reação, nunca me deu caspa, nunca me deu nada. Realmente vale muito a pena. Deixa o nosso cabelo sempre bem alinhado, bonito, diminui muito os freios. Então, vale muito a pena, de fato, você comprar. Ele também é aprovado, né, pela Anvisa, ali, porque é um produto natural, tá? Mas a gente tem que se adentrar a isso. Comprar no site oficial, tá? E fazer um tratamento certinho. Depois que você fizer a primeira aplicação, eu recomendo dar uma pausa de 30 dias, tá? Mas vocês podem ficar tranquilos, tá? Que acessando aqui o site oficial tem bastante informações. E quando a gente compra o Befectilis, também vem um manual certinho de como a gente tem que utilizar. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero verdadeiramente ter ajudado vocês com essas informações. Um beijo e até mais.